Que bonito é um tamborinha batuca Que bonito é o corpo da mulher samba Suas saias vão correndo pelo chão Seus pés que dão o ritmo que nasce Cresce, vibra Viva o apito no samba! Se você num samba de gente bem Não vai encontrar ninguém Apitando um apito no samba É porque o samba que vai nascer Só vai mesmo acontecer Se houver um apito no samba Venha ver o que é skin do verdadeiro Pra saber o que é skin do brasileiro Então você me dará razão Chegando a essa conclusão Tem que haver um apito no samba Que bonito é um tamborinha batuca Que bonito é o corpo da mulher samba Suas saias vão correndo pelo chão Seus pés que dão o ritmo que nasce Cresce, vibra Viva o apito no samba! Viva o apito no samba! Venha ver skin do, skin do no terreiro Pra saber o que é skin do verdadeiro Então você me dará razão Chegando a essa conclusão Tem que haver um apito no samba Que bonito é um tamborinha batuca Que bonito é o corpo da mulher samba Suas saias vão correndo pelo chão Seus pés que dão o ritmo que nasce Cresce, vibra Viva o apito no samba! Ba 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 Que bonito é Ver o zamba no terreiro Assistir um batuqueiro Numa roda improvisar Que bonito é A morena requebrando Os tambores batucando Uma escola a desfilar Que bonito é Bela noite em Luarada Numa prova apaixonada Um cantor de Zabafar Que bonito é Garfieira, salão nobre Seja rico ou seja pobre Todo mundo a sambar O samba é Romance O samba é Fantasia O samba é Sentimento O samba é Alegria Bate que vai batendo A cadência boa Que o samba tem Bate que repita Um bom pandeiro Vai tamborim também Bate que vai batendo A cadência boa Que o samba tem Bate que repita Um bom pandeiro Vai tamborim também Que bonito é Que bonito é Ver um samba no terreiro Assistir um batuqueiro Numa roda improvisar Que bonito é A morena requebrando Todo mundo a sambar Todo mundo a sambar O samba é É romance O samba é Fantasia O samba é Sentimento O samba é Alegria Bate que vai batendo A cadência boa Que o samba tem Bate que repita Um bom pandeiro Vai tamborim também Bate que vai batendo A cadência boa Que o samba tem Bate que repita Um bom pandeiro Vai tamborim também Que bonito é Pela noite Embarada Numa trova Apaixonada Um cantor Desabafar Que bonito é Garfieira Salão nobre Seja rico Seja pobre Todo mundo a sambar O samba é Romance O samba é Fantasia O samba é Sentimento O samba é Alegria Bate que vai batendo A cadência boa Que o samba tem Bate que repita Um bom pandeiro Vai tamborim também Bate que vai batendo A cadência boa Que o samba tem Bate que repita Um pandeiro Vai tamborim também Tamborim também Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau